Fala minha gente! Começando mais um vídeo aqui neste canal. E se você está chegando aqui agora eu sou o Mário. Eu sou o Marcos. Vivemos neste motorhome aqui há quase três anos, juntamente com os nossos dois pets, o Nego, que eu vou apresentar aqui para vocês agora. O Nego está aqui. E a Lavi está aqui embaixo. Né amor? Meu Deus do céu! Estamos aqui no Parque Municipal em Parambi. Então o vídeo a gente deve dormir aqui. Bom, o vídeo só está começando e você vai acompanhar tudo com a gente. Nos próximos dias aí tem muita estrada. É isso aí, bora lá. Bora! E agora, minha gente, olha. O tempo deu uma... abriu aí um pouquinho. Eu vou aproveitar e pedir aqui auxílio para o segurança aqui no parque. Se tinha algum mercado ou alguma padaria aqui perto. Aí ele me disse que tem uma padaria aqui. Dá uns 200, 300 metros de onde a gente está. Muito boa a estrutura, olha só. A gente estava mostrando aí no último vídeo. Bem seguro, tem segurança. Lá a noite fecha os portões. Então eu vou aproveitar. Está bem gostoso. Nossa, o calorão que estava aí no último vídeo. Nós falamos que estava nas missões. E agora refrescou. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou ali buscar para a gente fazer algum lanche, alguma coisa rápida à noite. Que eu tenho ainda frango desfiado na geladeira. Comprar alguma maionese, alguma coisa. Fazer uma pastinha. E a gente vai comer. E vai ser isso a nossa janta. Porque vamos dormir aqui para descansar. E amanhã a gente segue. Logo saindo aqui, olha, no portão do parque. Fica bem em frente. Tem o SESI, olha. Também tem a parte de estrutura. Essa aqui é a avenida que eu vou deixar aqui no mapa. Porque eu não me recordo. E a gente acabou que nem comentou aí no último vídeo. Mas Panambi é conhecida como a capital nacional das máquinas. Máquinas agrícolas. Implementos agrícolas. Toda essa parte aí. E também é conhecida como Vale das Borboletas Azuis. Ali até tem uma, olha. Vamos voltar. Bem aqui, olha. Tem várias dessas borboletas de desenho, né? Ali colocado com madeira. Espalhadas pela cidade. São curiosidades aí que a gente vai compartilhando. Se eu não me engano, em média 85 mil. 80, 85 mil habitantes. Olha aí que grande parque, olha. Parque de campo. Eu vi que lá atrás tem um monte de animais. Tem galinha, aves, né? Galinha. Tem até pavão. Bem legal. Mas o menino está grande. Aqui é um caminhão de melancia, olha. É, aqui tem uma pontuzinha. Passa um rio aqui embaixo, olha. Água bem marrom. É o fogo da chuvarada. Chegando de volta aqui no parque. Tem as minhas compras. Acabei comprando umas pizza, mini pizza, para o forno. Vou chegar ali dentro e mostrar para você. E fazendo uma correção aqui, pessoal, olha. Eu falei que era 85 mil habitantes. Mas não. São, em média, 43 mil habitantes. Vamos corrigir isso aí. Só me olha a preguiça desse ser. Petro. Petro, está com preguiça, amor? Meu Deus do céu. A lozinha está aqui embaixo. Bem deitada. Não sei o que ela está cuidando. Ah, o Maruedes, o pai dela, saiu para dar uma volta ali fora. E ela já está cubando ali. E olha só, pessoal. Isso aqui, olha. 22,29. Deu 482 gramas. Olha só. Tem de frango e de calabresa. Eu achei bem bom o preço. Já é pré-assada. Só colocar na forma ali, olha. Não dá a ver. O Maruedes vem chegando aqui, que estava passeando. Estava alunido no banheiro. Eu fui lá dentro para dar uma averiguada como era o banheiro aprovado. Banheiro limpinho. E o pessoal aqui é bem querido. É, bem gente boa. Bem gente boa, bem gente fina. Na hora que eu fui ali, pedi informação de que era, foi super atencioso. E ali, olha. Aí o Mário voltou, a lozinha vai tomar água. Bem assim ela faz, olha. O Mário saiu, ela deixa de comer, ela deixa de tomar água. O Mário volta, ela faz isso. Ô, minha gente, deixa eu te falar uma coisa. Valorize o criador de conteúdo que você gosta. Porque estou o dia inteiro editando vídeos, subindo conteúdo para a rede vizinha. Meu Deus. Então, assim, a gente já pede para você apoiar o nosso canal. Seja o nosso, seja de quem você gosta de acompanhar. Curte, comenta, porque isso ajuda. Ou quem está do outro lado, tem mais força para seguir aqui, viu? Não, e outra coisa. A hora que eu saí ali no portão, que eu falei que a gente ia passar a noite aqui para descansar. Amanhã a gente seguia. Eu estava revisando o vídeo aqui, que eu fui olhar as olheiras que eu estou, ó. Sim, mas aqui a gente... Chega a estar fundo. Até a gente voltar para o nosso ritmo? É, não. Pelo ritmo e o calor que estava ontem, muito massacrante a noite passada. O calorão deu o céu. No último vídeo a gente comentou que estava muito quente. Nossa mãe, graças a Deus, refrescou. Não, e a ideia? Foi lá colocar água quente na minha garrafa. E aí quase que eu tomei uma água quente. E eu avisei para ele antes, assim, tu cuida que tem um rachinho de água quente. Eu só não tomei porque eu senti o bafo aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, o Pedro se acordou aqui agora, estava mostrando a preguiça desse aqui. Sim, vou terminar aqui de mexer nas edições. É isso. Para a gente poder mais tarde comer esse aqui. Final de tarde. O sol resolveu dar uma... Mascaras ali no fundo, ó. Mascaras ali no fundo, está meio discreto. Estou dando uma voltinha aqui com os amores. Olha só como ficou bonito ali, ó. Olha como a gente parou. E as maritacas estão doidas por aqui, ó. Aqui não é maritaca, porque é caturrita. É caturrita? É. Ah, já está achando que era maritaca. Já tomou um banho também. Já, já estamos banho tomado. Todo mundo cheiroso. E olha que bonito aqui. Olha, agora dá para ver bem. Bom, vamos dar um rolê aqui com os amores. Esticar um pouco as pernas. Eu estava falando para vocês, assim, ó. Valorize os criadores de conteúdo, né? Eu passei o dia inteiro editando vídeo para vocês. Então, mais uma vez um reforço, viu? Não estou sendo chato. Estou sendo sincero. Porque a vida de quem cria conteúdo é puxada. Ah, você só viaja. Viaja é só nada. É bastante trabalho. Nossa viagem vem em cima do trabalho. Nos vídeos que a gente faz para as redes. Sim. Porque senão não tem viagem. Nós não somos herdeiros, minha gente. Olha aqui. Olha isso. Não temos conta-gosto todo mês. É. Então temos que correr todo mês. É isso. Vamos dar um rolêzinho aqui. Uma volta. E olha aqui, minha gente. Tem várias caixinhas dessa aqui de abelha. Essa aqui é a Jatai. O Marcos disse que acabou vindo para lá também. Lá embaixo tem, ó. Ah, é. Ali tem mais duas, ó. Ah, que legal. Muito legal, assim. Um parque bem gostoso. Em todos os lugares que a gente passasse, se tivesse um parque assim. Ainda mais que aceite motorhome, que dá suporte. A gente fica bem feliz. Ali, ó. Ali onde eles estão indo também. Tem outra caixinha de abelha. Qual é essa aí? Que é a manda saia. Manda saia. Manda saia. Deixa eu mostrar aqui. Porque eu não entendi o que o Marcos falou. As caturritas estão bem doidas ali, ó. Ó. Manda saia. Manda saia. Acho que é assim que fala. Aqui, ó. Elas estão aqui, ó. Hã? Vai correndo aí para ver quanto é a tua velocidade. Ah, tá. Eu não. E aqui, ó. Isso aqui é o pé. É a araucária. Que é o que dá o pinhão. Que aqui no sul é muito comum comer pinhão na época do inverno. Ali, ó. Tá cheio de ninho de caturrita. Por isso que elas estão bem loucas ali, ó. Sim. Aqui, ó. Nesse. Aqui é o maior. Tem um ninho de caturrita. Tem vários. Depois aí do passeio. A justiça olhou para cima e viu o que é. Elas estão bem doidas. É. Uma cagada na cabeça. Ser premiado. Diz que é sorte, né? Eu outro dia... Outro vídeo aí eu pisei no cocô e falaram que era sorte também. Cocô de cachorro. Nós vamos aqui agora. O Marcos foi comprar mini pizza. Então nós vamos comer aqui uma mini pizza hoje. Não vai ser descansar. E nós vamos descansar porque eu estou podre. Será que chega isso aí? Chega. Chega. Olha aí, minha gente. Mini pizzas. A nossa forma ali, ó. Inclusive nós estamos estreando, não? Estreia a nossa forma pizza. Nossa forma pizza. E quem é? Da Brinox. Da Brinox, minha gente. Primeira vez que a gente está usando, ó. Vamos comer? Mini pizzas estão prontas. Olha só que cara boa, minha gente. Bem sequinha, ó. E aí um molhinho de parmesão aqui para acompanhar. Estamos aqui com o nosso Blue Tea carregando o celular, ó. Fazendo o teste. Já tem carregando hoje... Carreguei três vezes já o telefone hoje para vocês terem noção do que eu estava falando. E essa carga é de um... Teve um, acho que uns dois vídeos atrás. Um vídeo atrás que a gente mostrou carregando ele com o painel solar. Dele, que veio próprio, né? E a mesma carga até hoje. Sim, já carregamos várias vezes o celular. Hum, guloso. Estou com fome. Vamos comer, minha gente. No dia seguinte... Obrigado. Obrigado. Bom dia, bom dia, minha gente. Começando mais um novo dia por aqui. Eu ia dizer um novo vídeo. Não é um novo dia. Estamos aqui, já saímos de Parambi. Nosso destino, então, de... Falta 208 quilômetros. Não tomamos café. Bom dia. Estamos acordados desde 6 e meia da manhã. São 7 e 20 agora. 7 e 30 agora. E pelo caminho, acho que a gente vai passar para tomar um café. E pretendemos chegar em até 4 horas do nosso destino. Vamos ver se a gente vai conseguir. O dia está nublado. Está fresquinho. Fresquinho. Tive até fechado a janela porque está bem friozinho. É isso, minha gente. Vamos embora aqui. Tendo bastante grávida hoje. Falando um pouco da noite aí, lá no parque, ali em Panambi, foi super tranquilo. 10 horas, nós já estávamos deitados. O Mário falou ainda, mas meu Deus, 10 horas. Mas também a gente estava acabado porque a noite anterior, que nós falamos no último vídeo, foi muito quente. A gente não dormiu direito e aí tiramos para descansar mesmo. Foi uma noite muito boa, por isso acordamos cedo e saímos cedo. Duas curiosidades que a gente viu em Panambi. A primeira é, de manhã, às 6h40 da manhã, está passeando com os amores. Já tinha gente caminhando. Todo mundo que eu passei me deu bom dia. Acho que umas 4 pessoas me deram bom dia, assim. Você passar por ela, assim, bom dia, bom dia. Isso é uma curiosidade. A segunda é que bastante gente faz exercício em Panambi. Tem bastante gente caminhando, correndo logo cedo. E, principalmente, as pessoas de mais idade. É isso aí. É isso aí, bora lá. Tem estrada. E agora, aquela paradinha para o café. Porque, como a gente falou, a gente saiu cedo logo, sem tomar café. Começou a bater a fome. Agora são 8h30 da manhã. O que tem para dizer? Se rodamos, mais ou menos, uns 50 e poucos quilômetros. Tem um trecho aqui, 20 e poucos quilômetros. 23 quilômetros. De Santa Bárbara do Sul. Até o local onde a gente está. Até nesse posto aqui onde a gente está. Misericórdia. Que lugar cheio de ondulação, minha gente. A gente vê assim, ó. E é um trecho que tem bastante até movimento de caminhão, de carro. Mas a estrada, assim, é uma estrada que, por mais que tenha ondulação, bastante desnível. É uma estrada que te permite andar. Então, a gente andou super bem já nesses primeiros 50 quilômetros. Em menos de, sei lá, 40 minutos a gente já está aqui. Vamos tomar um café rápido e seguir a estrada. E como não pode faltar nesse canal... Eu não amo um pastel. Eu sou louco no pastel, mas por mim, olha... O Marcos pegou um pastel e eu peguei um assado de frango aqui, ó. E café com leite que você está trazendo. E aqui na beira da BR... Estamos no hábito agora do café com leite. É verdade, a gente até mudou um pouco. Tomando mais café com leite. E o cafézinho com leite chegou. E olha que bonita xícara, minha gente. É bonita. Nós adoramos xícara. O pastel até eu perguntei pra ela, assim, olha, que ela veio trazer o café. Eu digo a vocês que fazem, e ela se diz também gostoso. Dá muito boa massa, bem saborosa. Tu vê que não é misturializado. Está bem sequinho, parece. Vamos comer aqui e já vamos seguir estrada. Café tomado, barriga cheia. Bora pra estrada, mas antes, levar os amores. Fazer um xixizinho aqui. Né, amor? Chegar as canelas, as patas. Cheirar por tudo. E ó, movimento aqui, ó. BR. Véspera de feriado. Bastante movimento já. Isso aí. E os amores já fizeram o xixi. Estamos aqui esperando só preencher o ar do Capitino. Já vamos seguir estrada. Partiu? Minha gente, fizemos uma parada aqui pra completar o tanque de combustível do Capitino. A R$ 5,34 o preço do litro, dizia o comum, aqui em Passo Fundo, na entrada de Passo Fundo. A gente já vai seguir estrada. Mário Edson foi lá só fazer o pagamento. E a gente pediu pro moço aqui dar uma batida de água no nosso para-brisa. Ficar melhor as imagens pra registrar aí a nossa estrada pra você que tá nos assistindo. E a gente já segue sentido ao nosso destino. Acabei de ali pagar. O atendimento do pessoal aqui da Rede Bull foi um tom de parabéns, viu? Olha, o pessoal foi super atencioso. Até pediu pra eu fazer um cadastro na rede que tem mais benefícios e tal. Então já fica a dica aí pra você viajante. Acabei comprando uma erva que também foi indicação do pessoal ali. Vamos ver se é boa. O Marco já acabou pegando aqui a água enquanto eu tava ali pagando ali dentro. Tem água quentinha. Água quente pra gente tomar um mate aqui agora. Já tá a hora do mate. Se a gente estivesse lá com o seu piso, a gente já tá tomando mate agora. É verdade. Então agora é o nosso mate. Essa galera aqui, a lazinha está de peguiça. E o Peto tá ali, ó. Soneira. Soneira braba, hein, Peto? Vamos arrumar esse mate aqui pra gente já pegar e sabe. Faltam 90 e poucos quilômetros, não? É, 90 e poucos, já tá? Até o nosso destino. Partiu, minha gente. O matezinho pronto. O motorista já tá no seu posto. Tá lindo e tá muito fácil com esse mate aí, minha gente. É, fazia dias pra tomar um mate. E eu gosto de tomar um mate, só que quando tá muito quente, eu confesso que eu sou meio arregão. Mas eu gosto do mate. E uma hora eu aprendi a tomar, eu também gosto. E eu gosto só também na hora que não tá muito quente. Simbora. Simbora. Quando eu tomo um mate aqui, ó, vou compartilhar qual foi a média que o cappuccino fez. Acabei esquecendo de falar ali e o Mário West também não falou. Comemos bola, minha gente. É. Fizemos uma média, apesar do sobe e desce aí da serra que a gente estava falando, foi 7.7. Isso é maravilhoso, é muito bom. O desempenho do cappuccino tá excelente. O motorista aqui também, com certeza, né? Olha o gaúcho ali, ó. Brincadeira, minha gente, falando, realmente é uma média boa pra gente. Acima de 6.5 já é uma média boa. Então a gente tá bem feliz aí, vindo na Maciota, aproveitando as descidas, as subidas. E agora daqui pra frente vamos só aumentar. Um pedágiozinho, porque rodovia sem pedágio não pode. Não é, rodovia. Até estava estranhando, porque esse é o primeiro pedágio que a gente perde. É, desde que a gente saiu lá de Restinga Seca. Aliás, só aquele pequeno lá saindo entre Restinga Seca e Santa Maria. Mas esse aqui é o segundo. E bem bom o preço, pelo que eu vi. Tá nove e pouco. Nove e pouco, é. Pra nós é mais. Vamos ver, gente. É. Eu abro um dia, quanto é? Nove e oitenta. Passa, deve? Nove e oitenta pedágio. Seguimos. Chegamos no nosso destino, minha gente. Caputini estacionado aqui. Olha só. Aqui tem uma rua bem arborizada. Aqui do lado tem um córrego. Tá bem fresquinho, tem sombra. Já saímos com os amores aqui pra fazer o xixi e o cocô. Pra dar aquele descanso pra eles também. E a gente tá chegando aqui, agora, na casa dos amigos. Deixa eu fechar o caputino aqui e eu dou sequência aqui no vídeo. Pronto. Casa fechada. E agora, a gente vai entrar aqui e vai mostrar. Vamos ver se vocês que nos acompanham, se acompanham eles pelo Instagram, vocês devem conhecer também. Eles também tem canal no YouTube. Eles estão reformando ou refazendo? As duas coisas. As duas coisas, né? Não estão refazendo. O Mario S tá ali com eles aqui, ó. Gê, D.C. e a Grazi. Roda pelo mundo. Gê, Gê. Com a casinha deles. Aqui a mãe da Grazi. Bem-vindos. Já estou filmando, já pedi permissão. E a gente veio até aqui pra encontrar com eles e passar mais tempo junto, porque nosso encontro foi... Rápido. Rápido, né, Mario? Isso. Agora nós vamos colocar a fofoca indígena. E a gente vai conversando, vai mostrando. Contar um pouquinho da história. Depois a gente vai mostrar. Vamos mostrar. É óbvio. Mostrar as novidades aqui. Contar do momento deles também pra vocês. É isso daí. Vamos curtir aqui agora um pouquinho. Descansar as pernas. É isso aí, pôr a água pros cachorros. É, vamos pegar lá. Eita, glória. Que nem desmairo o Edson. Olha essa churrasqueira. O que tem aí, Edson? Conta pra gente. Tem um peito todo aqui. Vamos fazer um espeto corrido. Eita, olha aí. Pedro, não te passa aí, hein? Não te passa. Só me caiu a carne aí, né? Vamos lá sentar com o pessoal e conversar. Edson, vamos lá papear também. Dar uma pausa na churrasqueira pra ti aí. Finalzinho de tarde por aqui. Foi um dia bem gostoso. Acabou que a gente não ficou mostrando muita coisa. Bateu o sino. A igreja aqui do ladinho. Coisa mais linda. É tempo. A gente vai lá mostrar amanhã. A gente ficou aqui conversando com o Jedson e a Grazi. Botando as ideias em dia. Falando de motorhome. Esse aqui eles estão construindo. E a gente vai dar uma volta com eles agora. Final da tarde. Vamos conhecer um pouco a cidade aqui do lado. Nem se encerra onde é que a gente vai. Mas vamos sair pra comer e conhecer a cidade. Pegar minha água que caiu na hora que eu fui. E aí a gente vai deixar os amores aqui que tem espaço. Na casa deles. E aí a gente vai dar uma volta. Maruesto tá lá. Tava terminando se arrumar. Alguns centímetros depois. E olha só que linda essa igreja, minha gente. Do ladinho aqui da casa dos meninos. Estamos indo agora pra Erechim. Pra Erechim dar uma volta. Viu? Falei que nós ainda não vamos saber nem onde era. E nós estamos... Como que é o nome da... A Grazi. Oi, tudo bem? O motorhome tem nome ou não? Não, é só a casinha. É a casinha. Então nós estamos com a casinha. A casinha 1. O motor está diferente hoje. Estou aqui, ó. Pro outro lado. Essa aqui é a casinha 1 deles. Depois a gente vai até comentar um pouquinho sobre isso. Que eles estão montando uma segunda casa. Essa casa aqui está à venda. Não sei se já venderam, se não venderam. A gente vai comentar aqui pra vocês. Vamos conversar, eu acho. É isso aí. Acho que vai ser melhor. E nós estamos indo fazer o quê? Comer! Bora lá então, minha gente. A pessoa gosta de uma pizza, né? Não. Eles assim... Ah, vocês comem churrasco? Não, a gente está ganhando. Sim. Vocês gostam de pizza? Imagina, né? Assim, nós dois somos doidos por pizza. Então, a gente está indo ali agora, comer uma pizza e dar uma volta aqui pela cidade de Erechim. Barão de Cotegipe, só comentando rapidinho. Ela fica aqui do lado de Erechim. Então, é como se fosse... É bem pertinho assim. Bom, vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Partiu, fechim. Bom, vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho aqui. Iniciando os trabalhos. Trabalho difícil este, minha gente. Ainda mais pizza. Olha aí, a galera que já é toda também já no preparativo, já está comendo. E eu já pedi uma pizza aqui também. Nossa, já chegou. E o Marcos, a pizza de coração, a famosa pizza de coração que eu não gosto, minha gente. E ele aqui, ó. E ele aqui já no fogo da pizza do coração. Ele está agora. Vou comer bem devagarinho pra... Isso aí também, não começar a comer. E olha isso, minha gente. Olha essa carne. Que cara boa, hein? Esse aqui, que pedaço é esse? Isso é um vazio. É o quê? Um limão de gelo. Como é que chama esse pedaço aí? Um vazio. Ah, eu vi com um entanto de carne. Como é que é? Imagina um vazio. Vazio? É um vazio. Eita, que tá bonito, viu? Um vazio. Duas horas depois. Tá tentando abrir a porta aí. Eu cheguei pra perguntar como é que é essa porta. É muito chique? Tinha aí, irmão. Todo mundo de barriga cheia. Satisfeitos. Bora pra casa agora. O bom é que amanhã, às 5 e meia da manhã, não é bom caminhar, né? É isso aí. Olha aí. Vou gravar pra vocês verem que eles não foram. Tchau, tchau, tchau. E os amores já voltaram. Tavam dormindo a hora que a gente chegou. Peto. 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 Tá fazendo, amor? Não. Eita, de preguiça. Tava cochilando. Eles estavam dormindo ali dentro. E eu já estou quase cochilando aqui também. Sim, minha gente. Comemos uma pizza deliciosa na companhia dos meninos. Foi muito gostosa a noite. Mas a gente quer conversar melhor com eles pra mostrar também melhor pra vocês o projeto deles. É isso aí. Agora vamos dormir? Bora dormir. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Bom dia, bom dia, minha gente. Começando mais um dia por aqui. Bom dia, bom dia. A gente está nos programando aqui porque a gente acabou... Vamos resolver passar a virada do ano aqui em Barão do Cotegipe com o Jadson e a Grazi. A gente ia pegar a estrada, mas resolvemos ficar... A conversa tá boa, o papo tá bom. Então estamos pegando várias dicas aí de roteiro que a gente pode fazer. Vamos mostrar um pouquinho o que a gente vai fazer aqui com eles também. Isso aí. E agora eu vou ao supermercado junto com a Grazi. E agora no Shopping Center dele. E eu tô aqui de papo com o Jadson anotando tudo o que a gente pode fazer. É, pra gente programar a nossa janta, a nossa ceia aí de virada de ano. É isso aí. Vamos lá. Essa gurizada já tá solta aqui, já tomaram conta da casa. Tem o... O nego já subiu no terraço. É, ontem ainda subiu no terraço, aprontou uma. Que cagaça, hein? Bom dia. Bom dia. Passaram bem? Estão super bem. Olha, o Jadson já tá no mate. O nego já tem um assunto na gente, mas tá tudo certo. Bom dia. Bom dia. Já tá preparando uma maionese. Uma maionese. Vai tá tudo pronto. Olha aí, ó. Viu? Vamos pro mercado então? Bora lá. Meu Shopping Center. O Marcos sempre fala é o meu Shopping Center. Adoro ir no supermercado. Tu que vai mandar nas compras então. Vou gastar tudo. Opa, bora. Beijo. Até, gente. Até mais. Garantimos a carne. Olha aí, ó. Rico do longinho. Na verdade, na verdade, eu tô preocupada com a sobremesa, mas tudo bem. Vamos ter que pensar também. Outro passo pra nossa ceia aí de ano novo. Nem a ceia natalina. Eu ia dizer ceia natalina. Já foi, né? Já foi. Agora é de ano novo. Vamos lá. Tem mais coisa pra pensar aqui. Compras realizadas. Sacolama, olha aí. Estamos. Eu sou só de assessoria aqui hoje. Nada, eu vou botar as panelas. Vai lá. Desgasgar batadinha consigo, viu? É isso aí. Vamos lá. Aqui o solzinho tá ardido, hein, grande? Tá, tá. Ele tá escondidinho, mas quando ele aparece dói os pescoços aqui, ó. E eu tô acordado desde as 5. Fui caminhar com a Grazi. Mentiroso! Eu lá esperando ele pra dar uma caminhadinha. Que nada. Ela diz assim, amanhã às cês eu espero vocês pra dar uma caminhada. Eu disse, tá? Vocês batem aqui no vidro. Aham. Sim. Eu acho que ela bateu no vidro. É o bom do sono. É isso, gente. Vamos lá. Temos que fazer comida. Olha que linda a vista da igreja aqui, ó. E eu acertei o meu chinelo, quase deixei o dedo ali. Simbora. Minha gente, agora é tarde. Eu já te fiz uma preguiça ali. Marcos já foi ao mercado mais uma vez. Tá aqui na função. Vou mostrar pra vocês, deixa eu dar a volta aqui. O que que eles estão aprontando ali dentro para a nossa ceia de Réveillon. Nego tá aqui, pra lá e pra cá. A Lazinha tá ali. O que é que você tá aprontando aí? Ó. Eu? É. Eu tô trabalhando, fazendo comida pra chebuxo todo mundo. É isso, mano. Foi da boa? Ó, o Jetson já tá aqui nos drinks. A Grazi tá aqui dando uma força pro Marcos. Estamos cozinhando. E o que que tá rolando aqui, ó? Salpicão, olha aí, ó. Salpicão de frango? Salpicão de frango. Vai rolar farofinha também. E vai rolar aqui mais a carne pra você? Maiorese. Eita, Glória. E um lambinho de porco. Eita, Glória. E uma torta maravilhosa. E deixa eu falar isso aqui, ó. Isso aqui foi a mãe da Grazi que fez um pastelzinho de lentilha que eu nunca tinha comido e tá bem gostoso. Também não, até comentei com a Grazi, tava comentando aqui que eu nunca... A gente sempre come, sempre come. É, eu não conhecia e adorei, viu? Então já fica a dica aí, quem nunca comeu, a gente experimenta. O Jetson tá aqui nos bons drinks, eu já vou ajudar a acompanhar também. Pra gente poder começar a nossa... Os trabalhos aqui de hoje. Depois ainda temos que tomar banho, trocar de roupa, tô aqui de regata ainda, ó. É, tá aí. Tá bom ou não tá isso aí? Dá pra passar abaixo da mesa? Eu ia dizer agora, tá pra passar abaixo da mesa. Ah, isso aí, minha gente. Já mostro mais coisas aqui pra vocês. Minha gente, depois da função da Kumilança ali preparando comida, Lazinho está aqui no meu colo também. Estamos aqui nos últimos momentos, últimas horas de 2023. Com a companhia maravilhosa do Jets da Grazi. Nossos novos amigos aí, oficialmente reais. Antes era só pelas redes. É, a gente encontrou com eles, mas bem rapidinho na Argentina. É, foi muito rápido, nem tempo de trocar ideia nenhuma. E agora a gente conseguiu conversar um pouco mais. É, resume aí. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. A gente saiu pra estrada dia 23 de janeiro de 2021. E eles saíram dia 21 de janeiro de 2021. Então foi dois dias antes da gente. Eles já rodaram boa parte do Brasil. Boa parte também da América do Sul, Argentina, Chile. Conhece a carreteira austral como ninguém. Jetson pesca. A gente, eu tava até pegando algumas dicas, porque vocês sabem que a gente tem muita vontade de conhecer também essa região. E tem uma coisa, além disso tudo, dessa experiência que eles têm na estrada, que a gente tá conversando bastante aqui, é que eles têm... Estão com duas vans agora. Por quê? Essa aqui é a van por onde eles viajaram nesses últimos anos. Então, é a van que eles construíram. É uma teteia essa van, minha gente. Olha aqui. Vou mostrar rapidinho, porque eles estão terminando de fazer alguns ajustes aqui nela. Eles colocaram pra vender já essa van. Então, eles vão vender essa van, porque eles estão construindo. Inclusive, vou deixar o link aqui pra vocês. Quem tiver interesse, sabe? Não vou falar de preços, essas coisas aqui agora. Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada. E essa aqui agora vai ser a van nova deles. Eles começaram a construir faz pouco. Eles estão mexendo aqui na parte já da cama. Já compraram todo o mobiliário, todas as coisas que vai, geladeira, fogão. E nos próximos meses aí, eles já devem estar voltando pra estrada. Eles fizeram uma pausa parecida com a nossa também. A gente resolveu parar. Conversamos também, né? Conversamos sobre isso. E eu tava comentando com eles que parece que isso é que é muito comum e natural. Ó a igreja. A gente tá aqui do lado da igreja. Ali, ó. Esse aqui é pra gente ir na missa. Vou pausar aqui e já volto. O sino que parou da igreja. Retomando o assunto sobre as reformas, é muito comum a gente encontrar viajantes que param durante um tempo, como a gente parou, pra poder fazer reforma, melhorias, ou trocar de carro. Os meninos estão terminando a reforma na van que eles viajaram. Eles deram um tapa geral, ó. Só falta colocar aqui de volta os lugares a parte aqui da janela. Mas aqui, ó, já tá tudo praticamente pronto. Impecável. O carro tá limpinho, tá? Pronto pra pegar a estrada. E ali, a outra é a que eles estão começando a montar. Bom, vai mais uns dias aí de montagem. Não temos uma data certa ainda, porque é uma correria isso. É dia 8. É dia 8. De qual mês a gente ainda não sabe, mas ela vai sair em breve. O que vocês diriam, pra quem nos acompanha aqui no canal, sobre ir pra estrada? Qual é a dica que vocês dariam? Algo nesse sentido aqui. Fala pro pessoal. Eu acho que a primeira coisa é uma organização financeira, né? Que é o principal. Pra se manter na estrada. Pra se manter na estrada, né? Nesses três anos que vocês estão aí na estrada, qual é o nível de arrependimento? Voltariam a morar em casa? A gente já conversou bastante sobre isso aqui. E pra gente é unânimo, assim, sabe? É meio... É mais difícil voltar, né? É mais difícil voltar a parar, né? Somente as pausas, né, gente? Essas pausas, elas fazem bem pra família, tudo. Não, é bom. Mas é voltar pra estrada, pra rotina, pra casa... A gente organiza, é boa. É bom ter essas pausas de vez em quando, porque a gente organiza... A vida, né? A vida, né? A vida, as coisas... E na verdade, quando a gente está... Vai pra estrada, obviamente que a gente abre mão de algumas coisas. Sim. Né? Então, assim, você às vezes precisa alargar o teu emprego, você vai deixar a sua família, os seus... Né? Os seus afilhados, que são queridos. Mas, assim, são trocas que você precisa fazer, que são necessárias pra você estar na estrada, mas aí a gente vem pra casa, mata a saudade, né? E vai conhecendo pessoas lindas, maravilhosas na estrada também, lugares incríveis. E tudo isso vai somando e mostrando o quanto essa decisão foi sábia. É isso. A Grazi está falando, minha gente, porque, assim, assim como eu, na época, larguei o emprego, o Marcos saiu o emprego, a Grazi também largou o emprego dela pra poderem virem pra estrada. O Gédson ainda toca o negócio dele pela estrada, ele ainda consegue manter isso aí. A gente não. Então, assim, em relação até que o Gédson falou de um planejamento, a gente se planejou quando a gente foi pra estrada, a gente fez um planejamento de um ano, um ano e meio. Nesse tempo, a gente começou a criar conteúdo e hoje a gente acaba vivendo da criação de conteúdo. Aqui do YouTube, do Instagram e na correria, como sempre, que a gente sempre pede pra você se inscrever no canal, curtir, comentar, porque isso faz parte do crescimento aqui do nosso canal. Mais alguma coisa, chefe? Só pela comida? Você que pergunta, você lembra de perguntar alguma coisa pra eles? Não, acho que a gente conversou tanta coisa aqui. É que, minha gente, se a gente conseguisse deixar em off e contar tudo que a gente comenta aqui, ia dar uns três vídeos. E a gente, mas falando assim, agora um pouco desse encontro, nosso encontro, tá sendo muito gostoso porque a gente tava gravando ali dentro, já se divertindo e participando das coisas. Como a gente já, a sensação que eu tô tendo parece que a gente já teve esse encontro de mais tempo junto. E é a primeira vez. porque assim, isso acontece não só conosco, mas com todas as pessoas. Olha, no Instagram, por exemplo, ou em outra rede social, estão por casa? Sim, estamos chegando aí. Tipo, cara, a gente nunca viu as pessoas ao vivo, né? Foi o que aconteceu com eles. A gente tava perto, falei assim, ó, tal dia nós vamos estar pela região, vamos passar pra dar um oi pra vocês. Mas a gente já se fala há muito tempo. A gente já conversa há muito tempo e tal. foi uma cruzada, eles estavam descendo, puxou a ela, já tava subindo. Foi rápido. Foi aquele assim, ó. Eu até comentei com eles que na época eu estava editando, era início do canal, eu estava tucanado editando vídeo e eu não consegui conversar direito com eles. Fiquei assim, tipo, ai, não consegui conversar direito com os meninos porque eu tava lá aqui, ó. Sim, naquela época só o Marcos editava pelo vídeo. Hoje, 99% sou eu que acabo editando, então a gente consegue ter essa flexibilidade. Tanto é que eu mostro mais o Marcos cozinhando, fazendo outras coisas porque na época a gente não conseguia fazer. Muito obrigado pela recepção aqui de vocês. A gente foi super bem acolhido, minha gente, por eles. Pela mãe da Grazi também. Os amores estão aqui, ó. Bem faceiros, soltos. Já estão sentindo de casa aqui. Nós vamos agora organizar as coisas, tomar banho, confraternizar ainda no final do ano. Mas voltamos aqui antes do final do vídeo. Mas agora vamos deixar a Grazi. Qual é o arroba de vocês no Instagram? É, e do YouTube. A gente vai deixar na legenda. Ah, um detalhe. Eles estão mostrando a construção do motorhome novo deles no canal. Então, se você está começando a montar o seu motorhome, se você tem ideia de montagem de motorhome, vou deixar aqui nessa parte do vídeo o nome do canal deles. É Rota Pelo Mundo, GG, normal? Rota Pelo Mundo. É, nós temos no Instagram e no YouTube, né? Então, é Rota Pelo Mundo e no Instagram o GG de Grazi e de Edson. Deixa aí na descrição. Vou deixar aqui nessa parte aqui e vou deixar na descrição do vídeo também o link do canal deles. Então, acompanha lá porque assim que eles terminarem a construção, eles vão para a estrada também. Igual a gente. Ficou esses cinco meses parado e agora estamos voltando para a estrada e vai ter bastante conteúdo. Esse vídeo de encontros das pessoas que a gente acaba encontrando no caminho, dos amigos, a gente sempre comenta que o canal é dos maputinos e dos amigos maputinos. Porque a gente adora confraternizar, eu acho que faz o sentido a gente estar na estrada. O papo, ele é o mesmo que a gente tem. Muda o roteiro, muda alguma ideia diferente, mas assim, agora deu até vontade de conhecer a carreteira ao salário e conversar com o Gédson. Pra quem não sabe, o Gédson pegou dois, três salmão? Ih, três. Cinco. Cinco. Um de dezoito quilos, um bem grandão assim, sabe? Maior de dezoito quilos, de quinze quilos e a gente assim, eu falei pra ele assim, quem sabe a gente se encontra na carreteira agora, depois que eles terminarem. Eu acho que vai ser o prazo da gente organizar essa roteira o nosso e chegar pra lá. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Bom, vamos organizar agora a parte aqui da comida, das coisas e daqui a pouco volta. Já pede pra você se inscrever no canal, no nosso, no deles. Já deixa o like, comentar. Aquele comentário, sempre que a gente pede incentivo pro canal ou disparar mais aí o YouTube entregar nosso conteúdo. E no próximo vídeo já estaremos também na estrada, vamos dar uma tocada, vamos conhecer alguns lugares de Santa Catarina, mostrar tudo pra vocês aqui até o final dessa nova temporada que vai até Maringá. Olha aqui, minha gente, eu vou mostrar rapidinho pra vocês a obra-prima aqui que eles fizeram, porque foram eles que fizeram e então merece todo o nosso carinho e respeito. Olha aqui, bem feito essa parte aqui de baixo. A Grazi tá ali. tem algumas coisas como eu comentei que eles estão fazendo o ajuste final pra poder de fato vender o motorhome, mas consegue apresentar rapidinho pra gente? Claro, com certeza. Então ainda ficaram algumas pendências que a gente tá ajeitando, mas a casinha tá zerada e falando sinceramente dá uma dozinha de vender. Porque ela tá linda. Isso aqui é uma conversa que a gente já teve várias vezes porque eles estão trocando a van aqui tem seis metros. Essa tem seis metros? E essa aqui tem sete metros e meio. Mas o amor e o coração ela tá ainda apegada. A gente sabe desse apego com o carro. É que eu acho que é porque foi a primeira, né? Então assim, a gente tem um carinho todo especial. Mas a nossa van, ela tem um mega banheiro pra quem quiser. A gente usa um porta-pote, tem chuveiro com aquecimento a gás. Então, mesmo lá em Ushuaia, menos doze, banho quentinho, tava top. Uma cama com colchão padrão, né? A gente conseguiu colocar colchão 1,88 por 1,38 é um colchão que você compra na loja, né? Não precisa mandar fazer, recortar, nem nada. Mas na loja compra e bota, né? Então, tem até aquecedora diesel, né? Aquecedora diesel, um fogão de duas bocas, com forno, uma geladeirinha que coube, cinco salmões. Olha aí, minha gente! Um freezer gostosinho, tem armário nos dois lados, então tem espaço, né? Armário aéreo, ó. Os dois lados, luzes todas independentes, todas 12 volts também, uma pia gigante que a gente usa pra lavar roupa também. Então... Autonomia de água tem quanto? Agora tem em torno de 250 litros. 250 litros de água limpa e 100 litros de água... Água servida. Água servida, minha gente, pra quem não sabe, é água de banho e de pia. E de porta-pote. E porta-pote. E acho que o bem importante é que ela é do único dono, né? Ela é somente nossa, está com 93 mil quilômetros e só foi motorhome, então assim... Ela nunca foi carro de levar carga, essas coisas. E nós andamos com ele, vocês viram que a gente deu uma volta com eles aqui por Erechim. É super confortável, eu ainda falei pro Marcos assim, pra gente gravar dentro de uma van aqui na parte de dentro, gente, é muito silencioso. Vocês sabem que vocês acompanham a gente que o nosso carro tem um barulho porque o motor é na frente e é um caminhãozinho, então ele é mais barulhento mesmo. É super silencioso. Ô Grazi, tem como só fazer um rapidinho aqui na frente? Ah, se você quiser mostrar. Entra aqui. Ó, eu vou tirar meu chinelo aqui. Olha aqui, ó minha gente, uma geladeira grande aqui, uma frigobar. Só cortando, corta pra mim diretor, corta pra mim. Isso foi trocado, é todo novinho também, já estava falando. Ó, o nego já está querendo vir aqui. Aqui tem o fogãozinho. É, aqui por exemplo são coisas que a gente tirou, então a gente pintou tudo novamente, né? Então é só colocar as portinhas, o gás, né? Mas está tudo novinho, nossa geladeira. Aqui tem o banco de baterias, ali onde o Mário está também, porque nós temos três baterias estacionárias. Três de 220? 240. Olha aí, minha gente, tem mais energia que a gente. Muita autonomia. Bastante autonomia. Olha aqui, a pia, uma pia grande, a gente também gosta de cozinhar, vocês sabem? Então eles também têm pia grande. Mostra pro que a gente está indo, tem que contar, e aqui é a vida real. A vida real aqui não fala. Ela tirou o pano que estava aqui, minha gente. Pegamos o flagrante. Isso aqui não é o vídeo, isso aqui é um vídeo... Não é um vídeo de venda do carro, é só mostrando mesmo, sabe? Esse é o momento que vocês têm que colocar aquela telinha assim, sabe? É, isso, isso, isso. E aqui no banheiro, olha que legal o despêcio que eles usam, ó. Ah, é bem bacana. Bem bacana. A gente repintou todo o banheiro também, então por isso que ele está um pouquinho bagunçado, porque, né, as coisas organizadas... Eles estão preocupados porque o carro está bagunçado, gente, estou sendo bem sincero. Não era para mostrar. É, mas a gente invadiou aqui. Ó, armário aéreo. Tudo novinho também, né? Então a gente já fez toda ela, está tudo novinho. A altura dele aqui, acho que é um... 1,94. É, eu ia falar um pouquinho só mais baixo, o Capitino tem 1,96, mas pra mim dá bem de boa aqui. É. Bom, acho que agora a gente já invadiu o espaço deles. Muito obrigado. Tinha duas crianças aqui que também estão querendo entrar no motorhome, porque não pode ver o pai dentro de um carro. Nós estamos ansiosos para mostrar a nova casinha pra vocês. Sim, nós vamos encontrá-los possivelmente na Argentina ou no Chile. Então, eles vão estar já de casa nova. Já, eu espero que esse encontro aconteça o quanto antes, no próximo dia 8. Dia 8. Certo, gente? Dia 8. Dia 8. De começo a gente ainda não sabe, minha gente. Nós também não sabemos ao certo quando estaremos lá. Bom, Grazi, muito obrigado pela miniatura aí. Beijo, gente. Qualquer coisa que precisar, chame a gente no Instagram e YouTube. Estamos aí. E ó, não espera muito pra ir atrás dos seus sonhos. Vai logo. Obrigado pela força aí, Grazi, porque a gente sempre comenta. Ah, o que eu... A Grazi estava comentando assim, uma das coisas que a gente mais escuta na estrada é que depois que eu me aposentar, eu vou levar a vida que vocês levam. E meu sonho era ter um motorhome. Gente, no momento foi o nosso também. Sabe, a gente também teve que abrir mão de várias coisas, no nosso caso, pra poder montar o motorhome. Não foi nada ganhado do pai, de mãe, de herança, nada. Então foi de muito trabalho pra gente conseguir chegar até aqui. O canal, essa construção também, a gente agradece todo mundo que apoia o nosso canal, que tá sempre aqui com a gente, comentando, incentivando, compartilhando. Então assim, ó, muito obrigado por você estar sempre aqui no canal em 2023. E 2024, e 25, 26. É isso aí. Vamos agora organizar as coisas, tomar banho, trocar de roupa, essas coisas. E aí você vai piscar e nós vamos voltar lindos e maravilhosos. E a galera já tá toda aqui, ó, minha gente, só esperando eu gravar pra vocês pra começarem a comer. O cheiro tá muito bom, os chefes aqui capricharam. Vamos mostrar aqui rapidinho pra vocês. Tem um pouquinho na mão de cada um aqui. Menos mim do Jetson. Ah, é, a Jetson tem a carne, a minha aqui não tem. Olha só, uma farofinha, tem aqui o pastel, lombinho de porco, tem um lombinho de porco que tá no capricho, o salpicão, a torta, como é que fala isso aqui? Torta? Fão americano. Fão americano, uma saladinha do chefe aqui, um arrozinho, bora comer então? O cheiro tá maravilhoso. Bora comer? Bora! Bora! Boa noite naquele dia. Eita, nois! Feliz ano novo! Um, dois, três. Uh! Chega a estar nevadinha, olha. Eita, glória! Eita, glória, líquido precioso, ali tá fazendo picolé. Olha, tá bonita, hein? Feliz ano novo! Feliz ano novo! Saúde! Saúde! Feliz ano novo, minha gente! Liga aí. Eita! Terceiro dia. Final de dia, minha gente, já comemos, já conversamos bastante, já montamos o próximo roteiro pra gente se encontrar, e agora estamos indo ali, todo mundo com cadeira, pra gente ir ali na praça, tomar um mate, Já ouviram a expressão de mala e cuia? É, de mala e cuia. Dá a minha cadeira aí. Fica tal cocô da Lavi, e o Marcos pegou a minha cadeira, ó. Estamos aqui, melhorizado. Eita! vamos lá na praça, vamos lá na praça agora. E chegamos aqui, a praça é bem pertinho, duas quadras, e olha só, um campo de futebol, já tem uns banquinhos aqui, debaixo da sombra, vamos tomar um matecito, vamos começar o primeiro dia do ano, com um matecito, com uma sombra. Isso aí, olha que gostoso aqui. E ali atrás tem espaço pra criança brincar, Ai que fresquinho aqui, e olha aí minha gente, aqui tem espaço pras crianças, nós vamos ficar debaixo dessa árvore aqui, tem mesinha, tudo ali, tem um lugar pra fazer uma carne, se quiser, e vamos ficar aqui, curtindo um pouco, final de tarde. Essa pasta, não é? Só tá nós aqui. E no próximo vídeo, a gente já vai pegar a estrada, minha gente, estamos indo para onde? Deixa um comentário aqui, pra onde você acha que a gente tá indo. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, a gente espera que você tenha gostado, não esquece de deixar um comentário de incentivo, um like, compartilha com algum amigo que você acha que vai gostar do nosso conteúdo também, e é isso, um forte abraço. E te convidamos, calma Manoel, segura aí, e te convidamos pra você continuar com a gente, continuar enviando nossos vídeos pros amigos, pra 2024 a gente crescer ainda mais o canal, junto com a tua ajuda aí, a gente conta com isso, um feliz ano novo pra todos que estão aqui, pra todos que vão chegar nesse vídeo. É isso aí minha gente, feliz ano novo, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!